Show meus amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo de qualidade, para você que não me conhece, sou Renato Bezerra da RB Suíno Você está no canal da RB Suíno, respondendo os nossos seguidores inscritos no canal da RB Suíno Você não está inscrito ainda? Se inscreva aí para mais dicas de maneiro e toque de verdade Fala aí meu amigo Diablo Renato, muita gente que começa na criação de suíno, não tem ainda muita experiência, olha um reprodutor desse tamanho aqui e se assusta Chega na criação e fala, nossa o gasto deve ser muito grande para manter um reprodutor desse aqui Você pode dizer para a gente, qual a quantidade de ração que um reprodutor desse consome por dia? Pronto, muito inteligente a sua pergunta Eu escuto bastante também e muita gente duvida do que eu falo Mas quem é criador de suíno sabe do que eu estou falando Se você colocar 5 quilos de ração de manhã ele vai comer Se você colocar 5 quilos da tarde ele vai comer Vai chegar uma hora que ele não vai aguentar mais, vai ficar gordo Mas qual é a ração ideal um reprodutor desse tamanho aqui, desse porte? Esse aqui meus amigos, ele está comendo 1,5 kg de manhã e 1,5 kg da tarde Ou seja, 2,5 kg de ração por dia Essa é a ração de um reprodutor desse porte aí que está pesando mais ou menos aí uns 180 kg vivo Então o peso máximo de um reprodutor Pietran puro Na fase adulta que ele atinge aqui a sua criação Qual foi o peso máximo que já chegou um reprodutor Pietran aqui? Pronto Recentemente eu vendi um para a cidade de Itapajé Foi castrado direitinho, conforme manda o figurino Já atingindo em média de 400 kg vivo Após a castração, é claro A gente engordou e ele deixou o merrenho 100% Atingindo aproximadamente seus 400 kg vivo Essa foi o maior suíno Pouco que eu tirei daqui já castrado da RB Suíno no Pietran, que foi ó Renato, e em questão ao descarte do reprodutor desse aqui Vai chegar uma hora que vai ter que fazer o descarte No caso desse que você falou Que vendeu chegando aí aos 400 kg Como é que você faz essa seleção Quando sabe que é a hora de fazer o descarte De um reprodutor na sua criação? Pronto, muito boa essa sua pergunta Esse aqui, ele está completando dois anos de nascido, certo? Eu já penso em tirar ele já esse ano Por que a RB? Conforme eu falo para vocês Eu vendo genética Futuras matrizes, futuros reprodutores Os meus clientes, graças a Deus Estão sempre voltando para comprar na RB Suíno E eu tenho a responsabilidade O caráter de não vender Irmão ou filho do mesmo pai Para o meu cliente Com isso, como eu faço para poder evitar? Trocando sempre o reprodutor O Joãozinho aqui Poderia ficar tranquilamente mais dois anos comigo Mas eu já vou tirar ele esse ano já Para poder não vender filho dele De irmão ou com parentesas para os meus clientes Então, eu fico aqui no máximo Quando é para o conchego aqui No máximo dois anos, dois anos e meio Essa é a idade que eu considero boa aqui E também, meus amigos Lembrando Que essa é a opinião da RB Suínos Cada um trabalha do jeito que deve Do jeito que acha, tá? Um forte abraço Deus abençoe a todos Show!